Vem aqui agora, 7h55 da manhã, será que já deu tempo dele chegar em algum lugar, tá no caminho? Onde será que tá Marcelo Vidal? Abusado, hoje é sexta-feira, dia dele tomar café da manhã. Ei, me conta, onde é que você tá, hein? Eu ainda não tomei o café não, tô esperando, porque a gente acabou de chegar aqui na casa da telespectadora que entrou em contato durante a semana, a Manu, e a gente vai fazer a visita, vai conhecer. Essa telespectadora, contar um pouco da história dela, mas vamos lá. Onde nós estamos agora? Residencial Porto Dourado, em Goiânia. Fica pertinho do Terminal Garavelo, enfim, nós percorremos aí cerca de 20 a 30 minutos da Record até aqui e vamos conhecer então a história, porque eu tô sabendo, inclusive, a produção me contou que a Sida é a telespectadora. Maria Aparecida, mas o pessoal chama ela de Sida. A Sida tem uma história muito especial com uma irmã também, e a gente vai conhecer um pouco mais, inclusive, ela ali, Sida. Tudo bem? Bom dia, prazer. Prazer. Você é a Sida? É, a Maria Aparecida. Maria Aparecida. O pessoal te chama de Sida? De Sida. Vamos dar um abraço aqui, prazer. É um prazer. Vamos te conhecer. Vamos virar pra câmera aqui, ó. Vem cá. Você assiste a Record todos os dias? É, nós todos somos a Record aqui em casa. Ô, coisa boa, Manu. Manda um beijo pra Manu, que tá te assistindo lá também. É um abraço, viu, Manu? A Manu tá lá e a gente veio aqui na casa da Sida. Mora aqui, é um apartamento, né? 301. Podemos subir, então? Vamos subir. Então, vamos lá. Vamos lá, Magrão. Vamos lá, pra gente conhecer um pouco mais da história da Sida. A Sida mora aqui há quanto tempo, hein, Sida? Já tem dois anos que eu moro aqui. Você trabalha com o quê? Auxiliar de limpeza. Auxiliar de limpeza. Vamos lá. Vamos lá. Corre aí, Magrão. Sobe a escada correndo aí. E aí, a Sida... Vou até atrasar um pouquinho pra mim receber vocês. Pega no serviço que horas? Sete, sete e meia. Mas hoje eu vou dar uma atrasadinha. Tem problema não? O patrão vai achar ruim, não? Não. Não acha ruim, não, né? Já avisei. Se o patrão brigar com a gente, tem problema não, né? Não. Manu, ó, apartamento 301 aqui na Residencial Porto Dourado. Chegamos, com licença. Olha, a mesa já tá pronta aqui. Vou dar um café pra vocês, simples. Espero que vocês gostem, viu? Manu, olha aqui, ó. Ai, que delícia. Tem pão de queijo. Ah, acabou. Tem um pão de queijo, não precisa de mais nada pra mim, hein? Olha lá. Tem, ó, tem... Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. O que mais? Tem um pãozinho. Fruta, ó, mamão, banana. Fruta, ó, delícia. Tem bolo. Ô, coisa boa. Manu, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco eu volto, então. Tá. Pra contar um pouco da história da Cida, pra gente conhecer um pouco melhor, essa telespectadora muito especial, que é fã da Record, assiste o Balanço Geral Manhã todos os dias? Todos os dias. Antes de sair pro trabalho, sempre tô na Record. Coisa boa. Daqui a pouco eu volto, Manu. Que gracinha. Obrigada, Marcelo. Se joga aí no café, ó, ela deixou até a bombinha do álcool ali já, ó. A Cida é preparadinha. Já deixou. Higieniza as mãos aí com a equipe. Pode sentar aí pra tomar o café, que daqui a pouco a gente vem com você. A Cida já falou, ó. Hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde no trabalho, porque tô recebendo vocês. Então, patrão da Cida, por favor, perdoa a Cida aí, tá? Não vai depois fazer ela fazer a hora aí, essa coisa disso não, porque ela tá recebendo a gente com o maior carinho. E a gente adora isso, viu? Manda pra gente, se você aí, ó, telespectador da Record, também quer receber o Marcelo em casa, 982-22-0016. Ela falou, é simples, mas é disso que a gente gosta, Cida. A gente quer ir, a intenção não é assim ir pra comer, não. Claro que comer é uma parte boa, né? Mas é ir pra conhecer um pouquinho mais o telespectador, ficar nesse tete-a-tete que a gente gosta, que graças a Deus agora a gente pode fazer de novo, né? Ó, que gracinha. Tem de tudo, né? Tem a fruta, tem o carboidrato, é isso que é importante.